E pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, três jogos abriram a 29ª rodada em Caxias do Sul, Juventude e Bahia empataram em 0x0. Veja os gols de hoje. Em Curitiba, Marcos Guilherme fez o cruzamento e o lateral Madson apareceu como um verdadeiro centroavante para marcar de cabeça o gol da Vitória Santista contra o Atlético Paranaense. 1x0. O resultado dá mais um fôlego para o Santos escapar do fantasma do rebaixamento. No Maracanã, Bruno Henrique ajeitou de cabeça para Michael tocar bonito para o gol. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. E foi só. O Atlético Mineiro lidera o campeonato. O Flamengo é o segundo 10 pontos atrás.